Nossa, tá demorando muito! Ei, ei, ei! Parece que vocês estão cansados de esperar. Deixa eu mostrar uma coisa. É Cup Nuddles fora de casa. É Cup Nuddles fora de casa. Cup, 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 cup Nuddles! Fazer Cup Nuddles é tão fácil que você nem precisa esperar na fila. Pô, cara, e precisava da dancinha? Experimente. Cup Nuddles! Fácil de comer na praia! Cup Nuddles!